Não, aqui em cima. Não. Ah, esse é o Léo, um bravo. Dá na mão dele, Gi. Dá na mãozinha dele. Tá aí? Não, sim. Ah, sim, Léo. Vamos fazer de novo. Sim, é muito feio. Dá, Gi, pra ele? Dá pra ela as passinhas, vai. Dá, Gi, pro Enzo. Pega aqueles lá, meu amor. Tá errado. Tá errado? Toma, filho, pega. Como é que se diz? Fala, thank you. Thank you, Gi. Thank you, Gi. Não, não, tá errado. Agora a tia vai fazer uma torre, hein? Eu quero que vocês me ajudem, tá? Coloca aí em cima. Coloca aí. Agora outra aqui. Coloca outra aqui assim. Isso. Vai, coloca aí em cima. Não. Vai, vai. Mais? Ei, ei, que isso, Giovanna? Que isso? Não, senhora. Carinho, faz um carinho mesmo, porque ele não gostou, não. Faz um carinho. Dá um carinho. Não, não. Dá um carinho. Um beijinho, filho. Beijo. Beijo, te amo. Tchau. 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 Tchau.